Foram pouco mais de sete anos no Fluminense. Fred marcou 172 gols em 288 partidas com a camisa do Tricolor. O atacante disputou duas Copas do Mundo pelo Brasil, 2006 e 2014, marcando dois gols. Com a camisa amarelinha, ele tem 40 jogos e 18 gols marcados. Mineiro de Teófilo Ottoni, Fred foi revelado pelo América Mineiro em 2003. Na metade de 2004, o atacante se transferiu para o Cruzeiro, onde virou ídolo da torcida e ficou até agosto de 2005, quando se transferiu para o Lyon, da França. Em 2009, Fred decidiu voltar ao futebol brasileiro e o destino foi o Fluminense. Há tempos, o galo demonstra interesse em Fred. Em abril, quando o atacante se desentendeu com o técnico Levir Culpe e quase deixou as laranjeiras, dirigentes dos dois clubes chegaram a conversar. Mas a negociação não evoluiu. O vínculo de Fred com o Atlético vai até o fim de 2018. Ele vai receber 500 mil reais por mês. Música 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 Música